Amanhã de manhã, vou pedir o café pra nós dois, te fazer um carinho e depois, te envolver em meus braços. Em meus abraços, na desordem do quarto esperar, lentamente você despertar, e te amar na manhã, outra vez, amanhã de manhã. Nossa chama outra vez tão acesa, e o café esfriando na mesa, esquecemos de tudo. Sem me importar, com o tempo correndo lá fora, amanhã nosso amor não tem hora. Vou ficar por aqui, pensando bem, amanhã eu nem vou trabalhar. E além do mais, temos tantas razões, pra ficar amanhã de manhã. Eu não quero nenhum compromisso, tanto tempo esperamos por isso, desfrutemos de tudo. Quando mais tarde, nos lembrarmos, de abrir a cortina, já é noite, o dia termina. Vou pedir o jantar. Quando mais tarde, nos lembrarmos, de abrir a cortina, já é noite, o dia termina. Vou pedir o jantar. Vou pedir o jantar. Vou pedir o jantar. Abraços que se abraçam. Abraços que se abraçam, bocas que murmuram. Palavras de amor enquanto se procuram. Abraços que se abraçam. Obrigada.